O que é o Chapéu do Press? Talvez, encerrando aqui em 2023 mesmo, os três volumes, pegando tudo que foi publicado desses personagens, desse cenário do Kubrick com o Norman Maurer. É interessante porque, bem, o Joe Kubrick é muito mais conhecido que o Norman Maurer por causa dos quadrinhos super-heróis e tal, mas ele tinha projetos independentes. Esse aqui é um deles, é um projeto quase didático, onde os dois autores estudaram bastante, o máximo que eles podiam, para tentar trazer histórias, criar histórias dentro da pré-história. Eles criaram esse personagem que é o Thor, ele tem alguma inspiração no Tarzan e que é basicamente um justiceiro, um justiceiro, não um justiceiro, o Frank Keston, mas é uma pessoa que busca justiça nesse mundo pré-histórico. Mas, como resgate histórico, eu acho que ele é uma leitura não muito fácil para qualquer leitor, porque ela tem vários dos vícios dos anos 50. Isso aqui foi lançado em 1953, as histórias que estão aqui dentro. Então, ele tem todas as suas peculiaridades narrativas daquela época, como, por exemplo, muitos textos, textos redundantes, na verdade. A própria história tem um desenvolvimento bastante simples, não é muito... Não existe todo aquele aprofundamento de vários arcos que vão se desenvolvendo ao longo de várias e várias edições, como a gente está acostumado atualmente nesse sistema de seriado. São histórias simples que vão contar aventuras desse personagem. Existe, inclusive, a primeira história, ela tem uma origem, ela mostra uma origem, o personagem é uma origem desse início chamado de aventura do Thor, que não é o Thor com T-H, é T-O-R. E que o que mais me chamou a atenção, na verdade, é essa característica de elemento histórico. Uma revista que vai falar sobre aquele momento que ela foi escrita. Todas as histórias, elas são assim. Todas as histórias foram feitas no seu tempo, com referências, né, autores. Os autores, eles recebem influências do seu próprio tempo para fazer as histórias. Nada é uma história fora do seu tempo, para o futuro, talvez ela seja anacrônica, quando ela está meio que atrasada, né, já existe um desenvolvimento e ela está usando elementos de 20, 30 anos atrás. Mas ela nunca pode ser uma história do futuro, uma história que vai falar sobre os incômodos que a gente tem mais para frente. Enfim, o que eu quero passar com isso é que um milhão de anos atrás, ela vai trazer elementos da ciência da época. O Kuberty e o Maurer, eles vão estudar a questão da paleontologia da época e justamente o que a gente vai encontrar aqui são homens caminhando, né, homo sapiens caminhando com dinossauros, enfrentando dinossauros, lagartos gigantes. Encontrando vários tipos, várias espécies de lagartos que viveram em períodos completamente diferentes, em eras completamente diferentes, que agora a gente sabe, mas que na época não era, não era, não se tinha esse conhecimento dessas diferentes momentos de um brontossauro, tiranossauro ou tricerátopes. E pegando os animais, estegossauro, são os, esses dinossauros mais clássicos que a gente tem, que foram trabalhados várias e várias vezes. Lembrando que nessa, por essa época a gente tem muito filme de ficção científica, existe todo um trabalho, trabalhos pontuais de filmes e séries ao longo dos anos 50, 60, 70 e até 80, que vai mostrar dinossauros sempre com stop motion, por exemplo. Então, e essas histórias de homens enfrentando dinossauros em cenários ou em criações, em produções com stop motion. Então é bem interessante você ter uma leitura dessa obra nessa perspectiva histórica mesmo, nessa perspectiva documental. Ela é um documento daquela época e dá para você estudar um pouco da cultura e da forma como a ciência era trabalhada, mesmo que com uma proposta paradidática, se a gente pode chamar assim, ou de divulgação científica. Então, enfim, essa foi a minha leitura de um milhão de anos atrás. Então vamos um pouco mostrar um pouco da arte, porque a história não se resume a sua autora. Minha primeira edição, ela é colorida, a primeira história, depois ela foi, as histórias foram transportadas para uma outra revista chamada 3D Comic Store and Chichi, Chichi é o macaquinho que ele tem, que ele salva na primeira história, um milhão de anos atrás. Mas, enfim, não é apenas a história do Thor e do Chichi que a gente vai ver aqui. Olha só um pouco da arte dessa revista, mas também histórias de outros personagens. A gente tem o Wizard of the Uck, falando sobre um aprendiz de feiticeiro e um feiticeiro do mundo da pré-história. Uma pegada mais cartunesca, com elementos de comédia, o próprio feiticeiro, que me lembrou muito um personagem, aquele personagem do Popeye. Esqueci o nome, o Popeye, o personagem que comia um monte de sanduíche, ele parece igualzinho. Então, fisicamente, psicologicamente não, porque esse aqui é super ranzinza e só quer passar a perna em todo mundo. Mas, não sei por que, acabou me lembrando algumas vezes. Tem essas imagens que vão mostrar como que funciona o dinossauro, né? A imagem desenhada, o esqueleto dele. Aqui do Estegossauro, por exemplo, mostrando os dois cérebros que o Estegossauro tinha, porque ele era muito grande para mover a cauda, todas aquelas coisas. Para quem gosta de dinossauro, já sabe e decora o que é isso. Mas é bem interessante você ver esses elementos sendo trabalhados nessa revista quando ela foi lançada. E aqui a gente tem também o Danny Dreams, que é a história de um garoto da nossa época. Um garoto deve ter 12 anos, mais ou menos. Ele sempre está na aula do professor de biologia. Aqui eles estão visitando um museu. E ele começa a ter tonturas. De repente, ele sai da aula e ele está um milhão de anos atrás encontrando homens das cavernas, encontrando dinossauros. E, inclusive, enfrentando essas criaturas, depois ele vê que aquela ação que ele teve, enfrentando ou fugindo, vai se refletir em alguma evidência que o professor vai mostrar depois. Ele fala, nossa, fui eu que fez isso? Mas eu não posso falar, senão eu vou ser chamado de maluco. Basicamente, nesse formato. A primeira história que foi lançada um milhão de anos atrás, ou na revista um milhão de anos atrás, ela é colorida. E a segunda história, a segunda revista, ela já vai para a revista 3D e ela é em branco e preto. E tem a mesma estrutura. A gente acompanha uma história do Thor, uma história do mago e do aprendiz de mago, e uma história do Danny Dream, mostrando os sonhos dele na época dos dinossauros. com imagens também de dinossauros, como que eles funcionam. Nesse caso, era o Triceratops, que foi escolhido para comentar. Tenho até curiosidade para saber, das próximas edições, quantos mais dinossauros eles vão trabalhar. Tem o Brontossauro também, que eles comentam. E aí a gente vai acompanhando. É uma leitura que eu não acho tão... Não vai agradar muito o pessoal que está acostumado a ler super-herói, por exemplo. O pessoal que, mesmo nos mais clássicos do Joey Kubert, é uma aventura completamente diferente, uma proposta completamente diferente, super-heróica. E, ao mesmo tempo, uma tentativa de divulgação científica. Então, existe todo um textual um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ainda assim, eu achei bem interessante. Como eu disse, acho que o que mais me chamou a atenção é esse caráter documental dessa revista. Esse caráter de possibilidade de estudo de uma época através dessas outras experiências que não são as que a gente está acostumado com super-heróis ou com outros personagens como o Tintin, que é Franco-Belga, Asterix, Tex mesmo, que também são publicações dos anos 40, 50, 60, mas que a gente já está mais acostumado. O Thor não tem uma proposta de ser uma revista mainstream. Não tem essa cara. Então, ele acaba trazendo outros elementos que a gente não está tão acostumado. Enfim, foi bem interessante a leitura. Achei bem legal. Eu acho que poderia ter mais textos. Ela é uma revista bastante seca, no sentido que ela está trazendo... Praticamente, eu não fiz uma comparação, mas pelo que deu para perceber, através dos textos extras que tem aqui, são textos extras da versão original, da versão que foi publicada recentemente nos Estados Unidos, uma compilação em três volumes também. Então, esses textos do Kuberty, do Maurer, que a gente tem, são textos menos contextuais e mais dos próprios autores. Talvez valesse um caderno a mais de poucas páginas, pelo menos um caderno de quatro páginas nessa publicação, tentando explorar mais essa parte de documento histórico, essa parte para tentar falar das relações desses seres, desses dinossauros, como que eram vistos os dinossauros dos anos 50, as diferenças que tem daquela época para agora, para 2000, para a década de 2020, como isso mudou, como que o personagem foi aceito pelo público na época, como que o Thor foi aceito pelo público na época. Então, esse tipo de texto eu acho legal de ter nessas edições definitivas ou nessas edições em específico que funcionam como documento. Enfim, acho que vale a pena, ele está vendendo, eu acho que ele está vendendo, dá para você encontrar pela Amazon, mas pelo site da Monumental, foi um projeto do Catarse, e se vocês entrarem no Catarse, mesmo não dando para comprar, vale a pena entrar no Catarse, porque tem vários vídeos, mostrando o processo de remasterização, de limpeza dos originais, para trazer, para ficar nesse formato, nessa forma mais viva, na forma mais original possível. O pessoal da Monumental não quis pegar a remasterização que foi feita nos Estados Unidos, acho que foi em 2003, mais ou menos, porque eles acabaram mudando algumas cores, então, foi um trabalho deles mesmos, trazendo todo esse resgate, e quem fez a revisão, diagramação e tudo, foi o Estúdio Patinhas, da Carol Pimentel, a migaça, e que eu converso com ela de vez em quando, e que tem inclusive um podcast, conversando sobre ela, sobre tradução, aqui no canal. Enfim, um milhão de anos atrás, quero agradecer também a Monumental, ela que enviou para a minha revista, e aí ela enviou, já tentei ler o mais rápido possível, porque estava bastante interessado nessa história também. Enfim, vou ficando para aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Presto Gaudio, onde eu falo sobre filmes e séries, tem também o link da Amos, qualquer compra do link da Amos ajuda muito o canal, compra qualquer coisa, vai comprar um milhão de anos atrás, mas compra também um transatlântico, ou parte desse dinheiro vai ser convertido para o canal, para o Chapéu do Presto, e a gente pode, eu posso trazer, comprar outras revistas, e trazer sempre coisas diferentes para apresentar para vocês. Além disso, tem o Fortaleza Quântica, que eu já comentei, a gente já conversou com a Carol Pimentel sobre tradução, como que foi a trajetória dela nessa linha de virar uma tradutora, uma física que virou uma tradutora de quadrinhos, e agora tem um estúdio que faz diagramação e tal, tem ela, o namorado dela, foi bem divertido, procurem, e tem outros episódios, todos os episódios, na verdade, a gente fala sobre tantos quadrinhos, filmes e séries, jogos, são vários episódios com recomendação, então procure o Spotify Accurate, ou qualquer outro agregador de áudio, ou tem as lives aqui no canal, mas os podcasts estão mais concisos e mais diretos, são editados. Enfim, é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos. E aí Obrigado.